Aqui a gente fez um bloquinho P&D personalizado, não tem nesse LP, recebendo a informação do nosso supervisório. Então qual que é a ideia desse P&D? A gente controlar a vazão dessa planta. Então a gente tem aqui um medidor de vazão e esse controle vai ser feito através da velocidade da bomba, por um inversor de frequência. Então o inversor de frequência vai controlar a velocidade da bomba, a gente vai ler a vazão e a vazão vai ter que estar no valor que a gente quer. Então para demonstrar aqui no supervisório, graficamente, vou colocar aqui o setpoint em 5.000, que é a vazão que a gente quer. Vou colocar 5.000, vou fazer um controlezinho proporcional aqui, vou jogar 2 aqui no proporcional. Aí a bomba ligou. Dá para ver ali que tem vazão já no sistema. Só que aqui o sensor está medindo uma vazão ainda muito baixa, muito abaixo do setpoint. Vamos aumentar o proporcional aqui para 3. Podemos ver que a vazão subiu um pouquinho. Vamos jogar aqui para 4, para ver o ganho proporcional. O sistema já começa a ficar um pouquinho instável, mas ok. Se a gente extrapolar aqui o proporcional, por exemplo, jogar 12 aqui no proporcional, a gente vai ver que o sistema vai entrar em instabilidade. Exatamente como a gente espera de um ganho proporcional muito alto. Pode ver que o inversor de frequência é variando a frequência da bomba. O sistema está instável. Vamos voltar aqui o proporcional para 3. E aí a gente volta a ter um erro em regime permanente. E a gente sabe que para corrigir o erro em regime permanente, a gente vai ter que usar uma integral. Então eu vou colocar um só aqui de integral. Um aqui. E olha só que bonito vai acontecer quando a gente põe integral. A gente pode ver que o erro está sendo corrigido. Eu coloquei um só, por isso ele foi lendo. Até atingir o setpoint. Olha só. E aí a nossa vazão está bem em cima do setpoint. Olha só como o inversor trabalha bem mais instável. Vamos alterar agora aqui o setpoint para a gente testar. Vamos jogar 10 mil e vamos ver como o sistema responde. Olha lá, jogamos o setpoint para 10 mil. O sistema tem alguma instabilidade ainda, mas já, olha só. Já estabilizou no setpoint. Perfeito. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.